bom e aí pessoal do trem é fazer um teste aqui com o super modo 3 né moda moda eu chamo de modela acostumei a chamar de modela não sei porque eu chamo de modela que é móvel é 3 que rodam joguinhos mais mais da horinha e do do cega é que acontece aqui ó que eu tô rodando o cega rally 2 tá é o som que eu vi alguns comentários dizendo que não tinha áudio bom todos têm áudio só que um processador dual core que eu tenho aqui ó já estourou a 100% não volta de jeito nenhum tá quase utilizando 2 giga e meio de memória e talento resumindo você precisa no mínimo aí ou os processadores da nd de três núcleo ou e três processadores de quatro núcleos né porque você vê que ele trabalha muito com o processador da máquina placa de vídeo aqui não tá eu acredito que não tá nem fazendo cosquinha depois que estourou aqui ó processador e quase a memória tem 4 giga de memória aqui ó se não tivesse já tinha estourado a pra vocês ver que o que tá fazendo isso é o jogo eu vou fechar o jogo aqui eu acredito que existe um jogos mais é leve do que outros tá eu ia fazer um vídeo passo a passo aqui tá nossa eu baixei isso aqui mais caso dos detona é dois o cega rally 2 um jogo de aventura que eu pensei que era esse aqui mas não é esse aqui é de luta cara é o jogo e esse aqui meu caraca esse aqui é uma obra-prima mano eu vou até carregar ele aqui pra vocês dar uma olhadinha nossa maldade cara eu tô querendo matar minha máquina ela tava baixando aqui de novo eu bati no barato para levantar de novo cara tá certo que quando eu tô aqui ó sem gravar porque eu também tô abusando né meu tô colocando para gravar e tudo nossa não não cabe tudo que eu quero pôr na tela quando a gente tá usando o emulador ele fica bem mais rápido que do que o que vocês estão vendo aí agora né aí tá meio lento aí eu ia fazer passo a passo aqui configurando controle é baixando aonde tem o o o emulador o front dá para executar eu abri a janelinha de dose lá dá para executar jogo por jogo só que dá maior trabalho meu tem que usar o front meu front é da horinha já vai lá e executa meu executar direto é maior ruim aí eu acho que é isso aí que da hora cara então eu sou rodando da horinha cara eu fiquei até desanimado que eu vi uns comentários pessoal falando que não pegava o áudio cara foi caraca mas será mesmo coloquei isso aqui também no no meme cara algum jogo chega até abrir não chega entrar no jogo ele entra no setup do jogo mas meu acho que o sega rali ele deu um primeiro start ali mas sabe aquele negócio lento travando um jeito que não tem como cara essa última versão do do meme que saiu aí bom eu vou dar uma resumida aqui tá vou fechar é e vou mostrar o que eu vou fazer aqui pra vocês estão noção tá então aqui é o seguinte ó eu vou eu vou fechar o emulador ó aqui ó aqui o sim é ó você pode por todos tá mostrar tudo o que tem aí que você já tem uma noção do que baixar você pode baixar que essas vão aqui tudo como se fosse para o é para rodar no mano no meme no mami começa a chamar de mano mas negócio de meio nada mami tá você pode baixar todas lá vai estar especificado lá que é para o primeiro teste que eu fiz aqui eu baixei o está o ar passo a passo do jeito que esse vídeo aqui ensinou tal eu vou me escrever aqui eu vou voltar aqui gostei porque gostei mesmo tá é e vou aqui ele colocou o emulador tá tá ele colocou o front ele colocou o link para você fazer o download e é isso aqui eu não sei o que que é cara a é o jogo de novo ele colocou dois link tá eu fui lá no link baixei ó ó foi bem aqui ó tá baixei é é da onde que veio isso ó desse site que a gente já conhece cara já baixei muita coisa daqui tá emulado paradis e olha ó tá está o or trilogia certo é olha aqui tem os previewzinho da da máquina mano se quiser montar uma máquina bonitinha sabe idêntica eu gosto de fazer miniatura dessas máquinas miniatura que funciona igual a verdadeira cara eu acho lindo isso cara mas se eu gostei demais desse jogo não sei se se agrada a todo mundo eu não sei se é acho que quase todo mundo é um pouquinho de fã né mano de jogo de guerra nas estrelas eu não nunca tinha achado nada da hora assim cara e e é isso aí bom tudo que ele colocou aqui ó tá da hora tá link pá é aquele primeiro vídeo que eu postei também tá legal tem os links para baixar todos os jogos e aí eu coloquei ali ó baixei de vários lugar os jogos ali baixei do é senta no arcade br também põe uma pergunta lá que tem lá eles colocaram um link lá para baixar também jogo lá todos cara você vai por letra de a a z você pode baixar tudo para ele aqui mas eu vou ver se eu posto se eu deixo de baixo vou até deixar com não eu sei onde é que tá esse vídeo é eu vou colocar esse vídeo debaixo do como descrição debaixo do meu vídeo tá vou deixar os link também do jeito que deixou aqui e eu não vou colocar tudo é não vou ensinar passo a passo aqui porque é o seguinte o vídeo está em inglês aqui certo mas meu tá tão passo a passo tão da horinha ele fazendo passo a passo configurando todas as coisas controle que tá fácil demais meu vou deixar aqui ó vocês assistem aqui ele tá configurando controle meio ele tá fazendo passo a passo cara a vantagem de vídeo é isso cara não importa o idioma que tá meu mostrou o que tá fazendo a gente aprende cara não precisa nem entender o que tá falando né então eu acho muito bacana então eu não vou fazer isso passo a passo porque tem aqui passo a passo tá eu podia narrar o que ele tá fazendo aqui mas eu acho besteira cara olha ele ligou o controle usb ele configurou o controle usb tá ele mostra que como é que ativa que não é muito difícil sem falar que esse programinha você tem opção a de mexer e deixar ele em português que fica mais fácil ainda para você mexer e esse emulador aqui ele rodou um pouquinho do